Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre férias. Janeiro é um mês em que muitos trabalhadores optam por tirar férias, principalmente por coincidir com o recesso escolar e com o período do verão brasileiro. Sendo um direito comum a todos os empregados, a legislação sobre férias consta na consolidação das leis do trabalho e no Decreto-Lei nº 1535-77. Agora é importante lembrar que em novembro de 2017, a reforma trabalhista alterou diversos aspectos das relações trabalhistas, incluindo as férias. Para falar mais sobre o assunto, estão com a gente aqui no estúdio a juíza do trabalho, Rafaela Castro, e o advogado trabalhista e professor, Grijalba Miranda. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. A legislação é clara. Depois de 12 meses de trabalho, o trabalhador tem direito a 30 dias de férias. E não é à toa. Nosso corpo não é uma máquina infalível. Esse período acontece justamente com um objetivo. Descanso. Descanso. Esquecer os B.O.s que acontecem no dia a dia do trabalho. E só descansar, relaxar. É o que eu estou tentando fazer. Sol, praia e água fresca. O descanso laboral é essencial para renovar o corpo e também a mente. A primeira coisa que eu faço para aproveitar as férias é estar buscando um destino para a gente estar descansando e estar desligando de tudo que a gente passou no ano inteiro, né? Então a primeira coisa que eu faço é selecionar um destino para ir estar descansando com a família, curtir e aproveitar. Contemplar o mar, andar de bicicleta, fazer exercícios. Qualquer coisa que tire o foco do ambiente de trabalho é importante para recuperar o fôlego. A gente aproveitou esse período para curtir em família. A gente fez o nosso planejamento durante o ano. E escolhemos a cidade de Fortaleza, que a gente ainda não tinha vindo aqui. Gostamos bastante e vamos voltar com certeza aqui, que é uma cidade muito bacana. Estamos curtindo o momento entre família. Enfim, até o período, até sexta-feira a gente ainda vai estar aproveitando aqui a cidade. Enfim, para aproveitar um pouquinho mais com a família. E desde 2017, com a reforma trabalhista, o empregado pode dividir as férias em até três períodos. É necessário, no entanto, que uma das parcelas tenha no mínimo 14 dias. E as outras duas não podem ser menores do que cinco dias. Mas dividir o período de descanso não atrai todo mundo. Eu, como trabalho muito o ano inteiro, então, para mim isso não foi válido. Eu continuo ainda com os 30 dias e estar fracionando para mim não compensa. Eu gosto de curtir os 30 dias inteiro. Não aceito, de forma alguma. De forma alguma não aceito. Porque a gente já passa meses trabalhando e você ainda divide suas férias, não concordo. Mas há também quem veja o lado bom do parcelamento das férias. Dessa forma, é mais viável planejar o descanso junto com o recesso escolar dos filhos. Esse turista, por exemplo, tem dividido as férias em dois períodos de 15 dias. Não achei ruim, não. Achei legal. Até porque a gente pode dividir em tempos que você pode pegar a época que você tem mais folga e tal. Eu não achei ruim, não. Achei muito bom. Foi o que nós tentamos fazer agora, na época das férias da minha filha. Já pegamos agora essa época já para poder aproveitar juntamente com ela. Quem também viu com bons olhos essa possibilidade de parcelamento foi o gerente desse hotel na Beira Mar de Fortaleza. Tenho visto com bons olhos. Inclusive, ajudou bastante na dinâmica. Tem alguns funcionários já fazendo uso dessa novidade, digamos assim, né? E tenho percebido que tem facilitado bastante. Outra estratégia que o trabalhador pode utilizar para se beneficiar do direito às férias é o chamado abono pecuniário, o que também ajuda o empregador. Com 100% do quadro de funcionários trabalhando no período de alta estação, tanto a conversão da parcela em dinheiro como o parcelamento das férias ajudam o hotel a manter a folha. Nós utilizamos, é uma situação que eu acredito e acho que acaba beneficiando ambas as partes, né? Porque o hotel acaba não precisando de pessoas para substituir aquele empregado e o empregado também acaba tendo aquele dinheirinho a mais, né? Naquele período para curtir melhor suas férias. Eu acho que é uma coisa interessante, tanto para a empresa como para o funcionário. Doutora Rafaela, o que é o direito de férias? Vamos lá, Camila. Direito de férias, né? Férias é um tema que eu adoro, férias. E férias é um direito do trabalhador que ele vai ter, né? O direito a usufruí-lo quando? Depois de 12 meses de trabalho. Essa é a regra. Então, ele é necessário por quê? Porque estudos indicaram que há necessidade sempre de uma pausa do trabalhador, o chamado ócio produtivo, né? Tempo para ele também ter um convívio social, um convívio com os familiares e para ter um descanso, uma parada, uma parada obrigatória, porque é uma imposição da lei. Então, o que vai acontecer com isso? Esse direito é um direito que ele não pode renunciar, é um direito dele e que ele vai poder usufruí-lo após 12 meses de trabalho, né? Junto à empresa, né? Observando isso o seguinte, que é o que a gente chama de chamado período aquisitivo, né? E depois, logo após os 12 meses, nós vamos ter o quê? O direito dele usufruir, que é o chamado período concessivo, onde vai caber ao empregador dizer exatamente o momento que ele quer que o empregado tire as férias. Tem essa falsa impressão de que o empregado é quem diz o mês que vai tirar férias. Não é bem assim que funciona. A lei diz que cabe ao empregador, de acordo com a conveniência dos interesses econômicos da empresa, a própria estrutura da empresa, dizer qual é o mês mais adequado. E para isso, ele faz uma comunicação prévia ao empregado, afirma, olha, você vai tirar férias de tal período a tal período, com uma antecedência mínima de 30 dias. É importante ficar claro, doutor Grijalba, isso para o empregado, né? Na verdade, é isso mesmo que a doutora falou. Nós só temos uma exceção a esta regra, não é? De que o empregador é quem escolhe o período das férias do empregado. É o caso do empregado estudante menor de 18 anos. A legislação estabelece que o empregado sendo menor de 18 anos, estudando, ele tem o direito de tirar suas férias coincidente com as férias escolares. Essa é a única exceção. Fora isso, cabe realmente ao empregador estabelecer o período das férias do empregado. Aí cai aquele mito que muitos empregados têm, não, só quero férias de janeiro e julho. Não é bem assim. Por concessão, os empregadores, muitas vezes, empresas grandes, elas delegam aos setores que se organizem entre eles, estabeleçam períodos de férias para cada um. Mas, na verdade, o empregador é quem tem esse direito. Antes da reforma que você comentou de 2017, nós tínhamos uma outra exceção, que era quem tinha a partir de 50 anos, que teria que tirar, na verdade, o período de forma integral, porque a gente não poderia fracionar. Isso foi retirado com a reforma, porque agora dizem que agora os 40 e 50 são os 30, os novos 30 anos. Então, não haveria justificativa social para que existisse também essa imposição. Doutor Grijalba, e como é a remuneração nesse período de férias? Veja bem, as férias, elas correspondem ao valor do último salário pago ao empregado. E é muito importante ressaltar, em relação ao pagamento das férias, quando esse pagamento é feito. Eu já testemunhei vários casos de o empregador, às vezes, paga no dia que o empregado vai tirar a férias, mas, às vezes, até depois. Isto é uma infração à nossa legislação, que estabelece o prazo de dois dias de antecedência para que seja feito o pagamento. E tem mais dois detalhes importantes. Além de pagar dois dias antes do empregado se afastar para gozar férias, é necessário observar o fato de que as férias não podem ser concedidas dois dias antes do descanso semanal remunerado ou de feriado. Isso é muito importante para o empregador não venha com a expertise de querer conceder as férias ao empregado numa sexta-feira, por exemplo. Não é possível. Isso, a legislação, protege os nossos trabalhadores. Isso é muito interessante. E como é o cálculo desse pagamento? Pronto. Nós vamos considerar nesse cálculo, que, como o doutor bem explicou, a remuneração. Só que, já está na própria Salita, ela vai dizer que, na verdade, remuneração é algo mais abrangente. Então, por exemplo, vamos imaginar que esse empregador, ele fez trabalho extraordinário durante todos esses 12 meses, que é o que eu comentei do período aquisitivo. A média vai ser considerada para quê? Para eu calcular em cima de um terço da remuneração. Então, ele vai receber o salário cheio, como se diz, do mês trabalhado, e mais um terço, que é o chamado terço constitucional. E esse terço constitucional tem essa peculiaridade. Ela tem que levar isso em consideração. Mas aí, por exemplo, em salas de audiência, já aconteceu, já tem empregados que questionam, olha, mas eu não tinha um salário fixo. Eu ganhava por comissão, eu ganhava por tarefa. Como é que fica o meu cálculo? E até uma dúvida do empregador, muitas vezes, mas que a gente também tem que atentar que há empregadores que não têm uma assessoria contábil, e, às vezes, até não sabem calcular direitinho como é que será esse um terço. Na verdade, a gente tem que considerar a média dos últimos 12 meses. Tanto média de comissão, como a média de tarefas. Se houve uma contratação por comissão ou por tarefas. Então, geralmente, é a média de 12 meses, que é aquele período aquisitivo. E, a partir daquele período aquisitivo, ele vai fazer o cálculo com base nesses 12 meses. Também é importante ressaltar, a doutora estava falando, além das horas extras, ainda é possível você incluir, caso o empregado faça serviços, exerça uma atividade insalubre ou periculosa, e se ele trabalhar noturnamente. Então, todos esses adicionais, eles são computados para efeito de pagamento das férias. Isso é muito importante para o empregado saber, para que o empregador não venha, porventura, sonegar algum direito ao seu empregado. É, e até porque, Camila, apesar de não ser o nosso tema do programa, que é sobre férias, é porque tem uma diferença, né, entre salário e remuneração, entendeu? Então, na hora que você vai calcular esse um terço, não é só o salário do mês fechado, você vai receber. Vamos imaginar um empregado que receba mil reais por mês, né? Só que ele faz hora extra, ou ele, de repente, tem um adicional noturno, uma insalubridade. Mil é o salário, mas se eu for somar esse mil, que é a base, né, com todas essas peculiaridades, isso vai me dar um total diferente, que é o que eu chamo de remuneração. Ok. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre férias. Doutor Grigial, o que a reforma mudou com relação às férias? Veja só, em relação às férias, especificamente, nós tivemos duas mudanças bem interessantes. Uma delas, e a mais importante, em relação ao fracionamento das férias. Na verdade, as férias continuam, como regra, período único, no máximo 30 dias. Porém, a reforma trouxe uma alteração no sentido de que o empregado, ele pode, se ele concordar, é possível. Essas férias, que antes só se fracionava, no máximo, em dois períodos, agora podem ser fracionadas em até três períodos, onde o primeiro será de até 14 dias, ou pelo menos 14 dias, e os dois outros períodos, pelo menos cinco dias úteis cada um. Então, essa foi uma alteração bem importante, que os empregadores realmente gostam desse fracionamento. Mas, eu achei importante essa alteração, porque ficou ao encargo do empregado, ele concordar. Se ele não concordar, o empregador não pode fracionar. Antes, esse fracionamento era possível só em casos excepcionais. E agora a lei tirou a excepcionalidade, trouxe como uma coisa normal, mas depende do empregado concordar. Então, essa foi uma alteração bem substancial. Uma outra alteração, até a doutora falou no bloco passado, é em relação ao menor e o empregado com mais de 50 anos, que antes a lei estabelecia que o menor de 18 anos, empregado, e o maior de 50, eles eram obrigados a gozar as férias sempre em período único. E esse artigo foi revogado com a reforma trabalhista. Ou seja, não tem mais esse privilégio, nem para o menor ter que tirar a férias em período único, pode ser fracionado, se ele concordar, bem como o maior de 50. Tira agora fracionado, não tem que ser período único. Então, essas foram as duas alterações básicas em relação às férias que está no bojo da reforma trabalhista. E com relação à remuneração, porque agora as férias podem ser fracionadas, e como é que fica a remuneração das férias depois da reforma? Isso vai ser um dos grandes problemas, principalmente por quê? Porque há quem entenda que vai ser pago também proporcional àquele um terço que a gente comentou, o que vai se revelar meio complicado na hora da prática, porque vamos lá. Alguns vão entender, ah não, tem que pagar logo a integralidade, fez o período aquisitivo, vai para o período concessivo, ou seja, aqueles 12 meses que o empregador vai escolher quando o empregado vai tirar férias. E aí naquele período ele pode fracionar em três vezes, e aí alguns, e vão entender, a maioria vai entender que não, tem que pagar logo na primeira oportunidade, pouco importa o período. E outros vão dizer que seria proporcional. Então isso aí a reforma deixou muito aberta, a forma como vai ser esse pagamento. Mas só para voltar um pouquinho, que eu acho que tinha utilidade para o nosso ouvinte, é o seguinte, em relação à questão do menor, que a gente estava conversando, dos 18 anos. Porque antigamente, antes da reforma, a gente não tinha distinção se esse menor estudava ou não estudava. Agora a reforma falou, olha, só pode coincidir com as férias escolares o menor estudante. A gente teve essa peculiaridade que a reforma trouxe. E só para esclarecer mais ainda, porque parece bobo, mas não é. Isso em sala de audiência a gente vê claramente. O empregado pergunta, olha, mas eu quero tirar férias nesse mês, né? Julho, janeiro, quero tirar férias nesse mês. É bom que a gente explique isso. São três coisas interessantes. Primeiro é que quem escolhe o mês de férias do empregado é o empregador, como eu já falei, né? Pode parecer estranho, mas tem toda uma lógica jurídica por trás. O segundo ponto é, em relação ao que o doutor explicou muito bem, é a questão de partir as férias, né? Posso partir minhas férias? Posso fracionar? O empregado tem que concordar. Se ele não concordar, o empregador não pode fazê-lo. E o terceiro, que a gente ainda não comentou, mas que é interessante, e que a reforma vem se movimentando nesse sentido, que é um assunto que muita gente, às vezes, não quer as férias, quer um dinheirinho a mais, quer vender as férias, que é o que a gente chama no direito de abono pecuniário. Ele quer vender as férias, né? E que a reforma também fez um limite, né? Se bem que já tinha esse limite, de um terço das férias só. Você só pode vender dez dias, não é, doutor? Isso, isso. Isso é muito importante, viu? Porque existe também um mito, no meio dos empregados, de vender férias. Na verdade, não se vende férias. Tanto, a legislação preocupou-se tanto com isso, que ela nem fala o termo vender. Ela permite vender um terço, mas nem usa vender, para não confundir o empregado que ele pode vender. Não, o que ele pode fazer é converter um terço das suas férias em abono pecuniário. Tá certo? Porque essa história de vender não tem. Como a doutora falou no primeiro bloco, essas férias é para recuperar. Um período de doze meses em fadônio, que o empregado passou trabalhando. Então, as férias têm essa funcionalidade. Ele recupera a energia. Por isso, não pode vender. O máximo que ocorre é esperar doze meses do concessivo, mas ele tem que causar as férias. O empregador não pode comprá-las. Tanto que, quando isto ocorre, do empregador descumprindo a legislação e comprando as férias do empregado, se esse empregado for à justiça, a justiça vai obrigar o empregador a pagar novamente. Porque não há essa história de comprar as férias do empregado. Há só a conversão de um terço. Nada mais do que isso. E aí, infelizmente, o que acontece muitas vezes? Demais, acontece demais. Eles pagam as férias, pagam o terço constitucional, que a gente já explicou, e o trabalhador continua trabalhando normalmente e tal. Isso é ruim, Camila, principalmente por um ponto que não é o nosso tema de hoje, mas isso tem um impacto estatístico nos acidentes de trabalho. Porque a gente pega, de repente, se depara com aquele trabalhador cansado, que não teve aquele ócio produtivo, aquele descanso fisiológico. E aí, nós temos altos índices de acidentes de trabalho também. Agora, esses pontos alterados pela reforma têm causado realmente muita discussão e confusão entre empregados e empregadores, principalmente com relação a essa questão do pagamento, já que as férias agora podem ser fracionadas? Em relação ao pagamento, como a doutora falou, esse questionamento existe, se fracionou em três períodos, se paga logo um terço antecipadamente. Então, como a lei não esclareceu esse ponto, nós dependemos das decisões da justiça, porque muitos pontos da reforma, que ficaram obscuros, estão em cargo da justiça do trabalho e tentarem ir dirimindo alguns questionamentos. E ela está fazendo muito bem. Então, um deles é esse caso do pagamento. Com certeza, os tribunais vão se direcionar no sentido de bater o martelo e dizer qual é a forma mais adequada, se paga tudo ou se fraciona na proporção de cada fração. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre férias. Doutor Grijalba, o trabalhador pode perder o direito de férias ou ter alguns dias descontados em alguns casos? Olha só, a nossa legislação, no artigo 130, ela estabelece o período de férias será no máximo 30 dias. Porém, o empregado precisa, para usufruir desse período de 30 dias, ele precisa, durante o período aquisitivo, os 12 meses de trabalho, ele pode faltar apenas, no máximo, 5 dias injustificadamente. Durante 12 meses, ele faltou até 5 dias, injustificadamente, não afeta em nada as suas férias e ele vai ter 30 dias. Porém, a partir daí, ele precisa tomar cuidado, porque depois de 5 dias de falta injustificada, passa a ter reflexo direto nas suas férias. Por exemplo, se o empregado faltar de 6 a 14 dias, durante o período aquisitivo, essas férias diminuem de 30 para 24 dias. Se ele, porventura, durante o período aquisitivo, faltar de 15 a 23 dias, esse tempo das férias vai reduzir para 18 dias. E se ele continuar faltando, por exemplo, se ele faltar de 24 a 32 dias, essas férias vão reduzir para 12 dias apenas. E aí, se ele, porventura, não tenha sido demitido nesse período, com todas essas faltas injustificadas, passou de 32 dias de faltas injustificadas, automaticamente ele perde o direito às férias. E não somente por isso. Há outras situações em que o empregado pode vir a perder as suas férias. Quais? Nós temos uma segunda situação, que é em caso do empregado, que durante o período aquisitivo, ele tirou uma licença remunerada. Como isso? Licença remunerada? O empregado, porventura, durante o aquisitivo, ele vai fazer um curso fora e a empresa o paga, ele está em licença remunerada. Se essa licença, durante o período aquisitivo, for mais de 30 dias, ele perde o direito às férias. Uma terceira hipótese de perda das férias, é em caso do empregado deixar, durante o período aquisitivo, de trabalhar mais de 30 dias por paralisação da empresa. A empresa pode, durante um ano, ter várias paralisações. O empregado não tem culpa mais. Se essa paralisação durar mais de 30 dias durante 12 meses, ele também perde as férias. O que eu, particularmente, acho uma coisa um tanto quanto injusta. Por quê? Porque foi culpa da empresa. O empregado estava à disposição. Mas ela, por algum motivo, não funcionou. E se isso passou mais de 30 dias, a lei estabelece que ele perde o direito às férias. E uma outra hipótese de perda das férias, é em caso de o empregado esteja doente, afastado, por doença atestada pelo INSS ou acidente do trabalho. Nessas duas situações, se esse afastamento pelo INSS for por mais de seis meses, ele perde o direito às férias. E uma última hipótese de perda das férias, é se o empregado sair da empresa, for demitido da empresa e não for readmitido em até 60 dias. Se ele não for readmitido em até 60 dias, ele também perderá o direito às férias. São essas as situações de redução das férias ou de perda das férias prevista na nossa legislação trabalhista. Isso. É interessante o que o doutor está falando, porque a gente tem sempre essa ideia de que a férias, como eu comecei o programa, é um direito que a Constituição me deu, que a legislação me deu, para que eu pudesse ter um descanso merecido e necessário, fisiologicamente falando. Mas é interessante também saber que todo direito tem limites. Então, obviamente, nós temos essas limitações aí, quando o trabalhador, de repente, por exemplo, está numa licença remunerada de mais de 30 dias, por que isso? Ora, porque já se entende que ele não está trabalhando, então ele estaria novamente em seu convívio e estaria tendo aí uma relação de descanso. Então, daí, por que não faria jus a essa questão das férias? Mas é interessante que a gente ainda não tocou nesse assunto, e só para lembrar, que o doutor falou máximo 30 dias de férias e aí ele foi decrescendo corretamente, como está na CLT, exatamente aquilo. Mas a gente tem um outro personagem, que é o regime de tempo parcial. Aquele trabalhador, por exemplo, que não fecha as 44 horas semanais, mas tem um período de tempo menor. Antes da reforma, ele tinha um período reduzido de férias. Então, por exemplo, aquela pessoa que trabalhava 20 horas por mês, ela ia receber apenas 18 dias corridos de férias. Hoje houve essa equiparação com a reforma trabalhista. Então, esse pessoal do regime de tempo parcial, como esse pessoal do regime normal da Constituição de 44 horas semanais, que é o que eu vejo que é 80% da população brasileira, esse pessoal aí agora tem 30 dias também, no máximo, de férias. Isso foi uma terceira alteração, né? É uma terceira alteração. Em relação às férias da reforma trabalhista. Que eu achei válido, porque havia uma discriminação que eu achava... Assim, a meu ver era uma discriminação que não era interessante do ponto de vista jurídico. E agora houve essa equiparação. Então, você, de repente, que tem um regime... Às vezes a pessoa nem sabe que é regime de tempo parcial, mas ela assina um contrato lá e no contrato vem dizendo, olha, você trabalha 26 horas por mês, ou você trabalha... E, geralmente, é aquele universitário que vai fazer um serviço, né? Para complementar o dinheiro da faculdade. Ele tem um regime de tempo parcial. Então, ele também tem 30 dias. Doutora Rafaela, e pode ser demitido durante as férias? Pois é, essa pergunta é interessante. Muito trabalhador chega na audiência e fala assim, olha, porque tem o atal do aviso prévio, que eles também não entendem muito bem, mas o aviso prévio é aquele período que a gente, né? Que o empregador dá, sinalizando, olha, eu não vou mais continuar o trabalho com você, que é de 30 dias. Muito bem. No mínimo, 30 dias. E, às vezes, esse aviso prévio, essa mensagem simpática chega nas férias. E é possível fazer isso, sim ou não? Não. Durante as férias, existe o que a gente chama de interrupção do contrato de trabalho. Então, não pode haver aviso prévio e férias ao mesmo tempo. O que é que o empregador tem que fazer? Terminar o período de férias do trabalhador, informá-lo de que não vai precisar de seus serviços, e, a partir daí, começam os 30 dias do aviso prévio. Então, não existe isso. Ou, acontece, confundir as férias, porque, às vezes, o empregador já quer demitir o funcionário, dá logo as férias. E acha que aquilo, quando ele voltar, já pode, entre aspas, dar as contas, né? Isso aí é impossível, tá? Na legislação. O tema é muito bom, mas nosso tempo acabou. Nosso tempo acabou. Obrigada pela participação dos senhores. Nada, imagina. Aqui no programa de hoje. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-Ceará no site www.trt7.jus.br E no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para o 85-3388-9426. Até mais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto